Olá João, conta aí o teu resultado, o teu testemunho. É assim, eu tenho, eu sou bipolar, foi-me dedicado a bipolaridade já há muitos anos, alguns anos atrás, eu já tomo medicação para a bipolaridade já há uns anos, há uns três anos que eu tomo medicação, todos os dias, todos os dias, todos os dias, mas entretanto, mesmo tomando medicação, e a bipolaridade é o quê? Para quem não sabe, vou explicar rapidamente o que é bipolaridade, no meu caso a bipolaridade é uma instabilidade do humor, ou seja, a instabilidade do humor é que nós estamos bem, temos picos de euforia, e estamos, rapidamente nós ficamos contentes, como rapidamente nós ficamos cá em baixo depressivos, não conseguimos sequer sair do quarto, portanto, pronto, foi medicado já há uns anos atrás, e ultimamente tenho andado com picos depressivos, tanto que fui à minha psiquiatra e receitou um medicamento básico para o antidepressor, que depois até isso é delicado, porque se nós estamos depressivos e vamos tomar um antidepressor, vai-nos pôr um bocadinho para cima, mas depois, para a semana a seguir, estamos a tomar o antidepressor e de repente acordamos medos de propósito eufóricos, então o antidepressor dispara lá 300 mil por cento de lá para cima e andamos lá nos satélites, portanto, e é complicado, é uma doença complicada de gerir e de estabilizar. E de lidar, não é? Estava com problemas a dormir bastante, estava a dormir 13 horas, 12 horas, ultimamente, e a realidade é que comecei a tomar o óleo de CBD e que lembrou-me diretamente do sono, logo no segundo dia já tive resultados a nível do sono, a nível da ansiedade, a nível do descanso, a qualidade, principalmente a qualidade do sono, porque dormimos e parece que acordamos mais cansados quando nos deitamos. Portanto, isso foi o meu resultado. Da minha namorada, também ela é jovem e tem muitos problemas e já há muitos anos sofre de chaquecas constantes. Ela praticamente usa neurofens, death algans é praticamente comida, é diário. praticamente. E então, e pronto, está muito bem, de repente é duas cabeças, duas cabeças horríveis, às vezes andar a tomar duas vezes ao dia, death algans e coisas, para acalmar e para passar e mesmo assim não passa. E desde que começou a tomar o óleo, o segundo dia, logo o primeiro dia doí-lhe a cabeça, passou-lhe a dor de cabeça e pronto, olha, há uma semana e pouco também que está a tomar o óleo e nunca mais numa fé nem nada de nenhum medicamento. Portanto, e pronto, é este o resultado. A será que está muito mais saudável, é? E agora? 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 Obrigado.